Salve! Estamos no Rodonel Só as nove berranos Estamos no Rodonel É muito barulho, não dá nem pra falar, mano Deixa as motocas aí falar por nós aí Haha! É muito barulho! O motocas tá dando pipoca aí, malandro! Assustei os moleque! É muito barulho! É muito barulho! A coisa do mano ali tá berrando, hein? E tá andando bem, malandro! Não dá pra ficar atrás não, tá um rupo bravo, mano! Deixa ele passar aqui pra vocês verem Ouvir, né? Vem ouvir! RR lindona Pegou subida pra ele, por isso que tá demorando Dá um corte no vídeo por aqui, galera Fica todo mundo com Deus Fui!